O nosso recorte hoje vai se chamar de uma forma um pouco provocante defesa do preconceito, sim isso mesmo, é, 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 defesa do preconceito nós temos preconceitos, nós temos que ter preconceito hoje está existindo rigorosamente um preconceito contra o preconceito é, isso é ruim, é como se fosse necessariamente mal termos preconceitos vamos ver que toda corrupção intelectual se inicia por uma corrupção semântica das palavras então a própria palavra preconceito está corrompida semanticamente uma forma de corrupção da palavra é atribuir uma conotação maior do que uma denotação então há uma conotação ruim hoje no que seja preconceito é, ah é preconceito, ah é preconceito, pode ser preconceito, mas não necessariamente isso é ruim há de haver bons preconceitos preconceito no seu sentido próprio, de denotação é um conhecimento geral é um conhecimento generalizado a gente vai ter grosso modo dois conhecimentos o conhecimento particular de um fato, de um ato de uma coisa absolutamente concreta ou de espécies e gêneros, por meios de indução eu só vou saber o que tem dentro daquela caixa de presente se eu abri-la mas eu tenho um preconceito que dentro de uma caixa de presentes tem alguma coisa destinada a ser presente óbvio então assim, eu vou ter um conhecimento concreto se eu abrir a caixa mas eu tenho uma projeção razoável, justificada não absoluta de que uma caixa de presentes aberga a presente se tem uma caixa de presentes que uma caixa que tenha laços seja bem decorada, bem ornada é uma caixa de presente isso é um preconceito pode não ser pode ser o cofre de alguém é exato mas eu vou ter um preconceito disso então é um conhecimento geral todo conhecimento geral é um conhecimento que vem de uma indução vem de uma série de experiências de observações vividas ou tomadas emprestadas e existe obviamente generalizações bem feitas às vezes generalizações mal feitas então é um conhecimento que nós temos para ser prévio às situações de encontro na vida Aristóteles é claríssimo nesse ponto quando ele diz nos tópicos inclusive que havemos de ter um estoque de conhecimentos gerais para que a gente vá adequar nos encontros que os encontros não nos peguem de estaca zero eu não posso conhecer tudo sem vir carregando um estoque de preconceitos que vamos dizer que são conhecimentos a priori o que é imbecil o que é próprio do analfabeto funcional é tratar dois absurdos dar valor absoluto ao preconceito ah, então eu tenho um preconceito X que tal tipo de gente assado se usa boné é ladrão ponto então tá com um boné o cara vamos sair correndo evidentemente dar um valor absoluto a um conhecimento a priori é uma coisa estúpida própria do analfabeto funcional outra coisa própria do analfabeto funcional é não querer estirpar todo e qualquer conhecimento todo e qualquer preconceito é é a forma da pessoa não ter experiência e tá sempre girando do zero um homem experiente uma pessoa sênior é uma pessoa que acumulou ao longo da vida diversos preconceitos alguns ele tira alguns ele põe alguns ele refina e tem prudência que é onde o analfabeto funcional nunca chega a atividade da prudência é a atividade muito difícil a atividade da prudência é a atividade de ajustar conhecimentos gerais às situações concretas sim isso mesmo se a pessoa não faz o ajuste de situações gerais às situações concretas tá ou seja ele vive no império absoluto do preconceito tá ele é candidato a viver no mundo da ideologia a ideologia por exemplo é um grande conjunto de preconceitos é assim que funciona o mundo é assim que a realidade é isso que divide e é absoluto ponto tanto que os ideólogos são usam diretamente o preconceito no mau sentido do termo em de ah o cara é o grupo político x então ele é honesto ah ele é daquele então ele é mal que é um absurdo manifestamente é um vício de generalização é uma generalização atendenciosa é uma generalização falsa é uma generalização interesseira apressada tá é um vício de generalização há generalizações viciadas então como é a falácia da generalização apressada falácia da generalização insuficiente falácia da generalização inadequada mas nós precisamos generalizar há poucos dias eu tomei uma tentativa de assalto aqui na minha casa tá e aí me ligou um cara que ia dar um golpe roubaram o motorista do iFood e veio o ladrão aqui o cara me ligou ah porque estou com problema senhor senhor o jeito que ele falou senhor é típico jeito de ladrão eu sou advogado eu convivi em ambiente policial por muito tempo o senhor que ele falou eu tenho o preconceito ou seja eu tenho conhecimento prévio de diversas experiências que é comum ladrões usarem aquela expressão obviamente é um preconceito mas manifestamente é um preconceito porque pode perfeitamente alguém falar senhor não ser ladrão mas enfim mas não me cabia ali ah eu não vou ter preconceito eu vou pôr minha vida em perigo sem preconceito nenhum que é isso gente isso daí é uma estupidez uma estupidez de fato era um ladrão tá mas porque eu tive um alarme de um preconceito eu já fui bem preparado fui receber o cara já chamei a segurança armada do prédio pra vir junto os caras evadiram tá então o preconceito ele é um acumulado da minha experiência para eu resolver problemas da minha vida prática ponto nós estamos na vida prática então assim nós vamos precisar do preconceito na cidade tem preconceito tem que ter mesmo não quer dizer que todo preconceito é bom não quer dizer que não tem preconceito estúpido não quer dizer que você deva não deixar de adequar uma situação o cara não tinha elementos pra dar um tiro no cara à distância eu tinha elementos pra ir com alguém armado ponto de fato confirmou a tese então o que que acontece o preconceito é muito necessário sem preconceito você não vive aí da prática a mesma coisa que você negar a experiência ah então você tem preconceito contra tal coisa pode ter conceito negativo tudo uma coisa agora a ideia de que o preconceito tem que carregar uma uma carga necessariamente negativa desclassificatória de quem importa isso é um absurdo vamos lembrar dois absurdos alguém que dê valor absoluto a preconceitos outro absurdo alguém que não construa o seu estoque de preconceito que é o mesmo estoque de conhecimento é o mesmo estoque de sabedorias práticas de regras máximas que você tem que ter a priori para quando há os encontros concretos você viver você saber o que fazer quando nós lemos um romance nós estamos buscando preconceitos sim saber como foi a dramaticidade de uma vida numa situação nos dá preconceitos nos dá conhecimentos a priori de possibilidades existenciais de dramas que existem para diante da minha dramaticidade eu dispor de recursos previamente adquiridos para fazer frente a ela então essa ideia não tem que ter preconceito nenhum tudo vai vir dizer isso é bobagem isso é ingênuo isso é poeril isso é coisa de pur isso é coisa do analfabeto é bobinho menino bobinho isso é coisa do analfabeto funcional o camarada quando ele está fechado num sistema de preconceito que no limite pode cair numa ideologia por exemplo entre outros problemas ele está confirmando a posição de capista da realidade ele está trocando o encontro com a realidade a instalação a mediação entre os meus conhecimentos abstratos gerais e as minhas situações concretas ele fugiu um mundinho ele cria um mundinho e ele fica ali ah todo mundo daquele pessoal lá daquele grupo político é ladrão então eu vou ficar aqui está fugindo da realidade está fugindo do encontro dele mesmo e esses aqui que são os caras legais está fugindo de julgar está fugindo da atitude de prudência que é todas as situações você decidir prudência a decisão concreta um apego muito grande a um preconceito ou nenhum preconceito que é outra forma de preconceito é um jeito do cara não ter que ir na situação concreta decidir à luz de senso de proporções do que está ali à luz de captura do contexto em que a coisa está acontecendo e etc então assim quando você vê isso não tem que ter preconceito nenhum não tem que conhecer nada ninguém vai maturar ninguém vai amadurecer você tem que saber pôr o sentido de equilíbrio aí você vê como que a inteligência diminuída tem dificuldade de conversar nos termos da prudência em coisas concretas ó, nesse caso está acontecendo uma situação assim então esse conhecimento aqui não dá cabo você tem que aplicar uma outra coisa você tem dificuldade porque isso é atividade fina da inteligência tá, então você pega qualquer preconceito ou pega o preconceito contra o preconceito que no limite é uma forma de relativismo ah, não pode ter nenhum preconceito bem, então você é relativista no limite você é nihilista você vai dizer que nada há porque a inteligência é a nossa condição os analfabetos funcionais são isso ele pega um grupo de isso tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui gente, da pendularidade tá e segundo tem tudo a ver a gente falou aqui do cacoete tá, o cacoete é uma forma de preconceito estúpida tá preconceito contra preconceito isso já é um cacoete já é um preconceito em si então é difícil gente se manter na mediania da prudência é difícil aplicar a inteligência concreta caso a caso à luz do meu estoque acumulado de preconceitos e à luz dos dados reais da experiência que vão instalar aqui e fazer julgamentos concretos em todos os casos isso demanda esforço demanda concentração demanda do contrário arrumo um preconceito ou arrumo um preconceito contra um preconceito que é a mesma coisa que são as inteligências das pessoas que não afloram das pessoas que não decidem e que estão querendo uma exoneração subterfugiosa esquecendo de preconceito gente não é só ideológico não é só racial não é só de coisa é de tudo gente as pessoas têm dificuldade de unir o geral o particular tem dificuldade de ser prudente é muito difícil ser prudente demanda senioridade como a turma analfabeto profissional ele não consegue fazer julgamentos razoáveis muito obrigado e aí oi oi não é só